A gente sabe da credibilidade do prefeito Paulinho, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, foi reeleito, e hoje está fazendo a festa lá, e ele faz a festa, e a festa, os dias são todos gratuitamente, ninguém paga nada. E segundo ele estava falando comigo, é uma coisa bonita que ele falou para mim, que o povo já paga tantos impostos, dos municípios, da casa que mora. Por que não, Zé Léo, de esse dinheiro que eu arrecado, por que não fazer uma festa para a comunidade, fazer uma festa para a região? Paulinho, seja bem-vindo no Domingão e parabéns para você, e a gente fica muito feliz de ter prefeito do seu nível aqui no Domingão, Zé Léo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Zé Léo, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Ilustrada 102.3. Para nós é uma alegria termos sido convidados por você, Zé Léo, para que pudéssemos estar aqui nesta manhã, conversando um pouco sobre gestão pública, sobre a nossa administração, divulgando também a festa dos 50 anos do aniversário jubileu de ouro do nosso município de Marluz. Que beleza, né? Me fala para mim, as atrações, está desde quinta-feira, né? Sexta-feira. Desde sexta-feira. Quais foram as atrações que já cantaram lá e que hoje, né, que é a atração principal, que é o Pedro Henrique Fernando, e como que está sendo o sucesso da sua expônia? Nós, na verdade, iniciamos na sexta-feira com o show gospel, com o Júnior Cardoso e com o Dunga da Canção Nova. O Dunga da Canção Nova, que canta muito bem. Sim, com muitos CDs gravados, uma pessoa que faz um trabalho de evangelização pelo mundo todo, em vários países. E realmente foi um show muito bonito, muito emocionante. No final, assim, a gente via quantas pessoas se emocionaram com as canções dele. Choraram. As canções choraram. Eu achei que era, assim, espetacular. E foi um sucesso na sexta-feira, apesar de um público um pouco menor, devido à quantidade de chuva que choveu na sexta-feira o dia todo. E a gente sabe que o povo, quando chove, nem sempre tem a coragem de sair de casa. Verdade. Mas, mesmo assim, tivemos uma boa participação. O pessoal gostou muito do show dele e do Júnior Cardoso também. Onde tivemos o bonde do forró. O bonde do forró. O bonde do forró também. Estorroso. Isso. E o pessoal, você sabe, cidade pequena, o pessoal gosta de forró, né? Gosta. Quem é que não gosta do Relabúcio? O sangue nortista está na nossa veia, não tem jeito, né? Então, foi uma festa muito bonita. Superou as nossas expectativas. Tivemos ali em torno de 5 mil pessoas. Não só de Mariluz, mas... 5 mil pessoas. Não só de Mariluz, mas em torno de toda a nossa região. Nós ficamos, assim, muito surpresos com a participação. Transcorreram mais profunda paz. Não tivemos briga, não tivemos confusão, nada. Graças a Deus. E foi uma grande festa ontem no nosso município de Mariluz. E hoje nós teremos, como você já falou, Pedro Henrique e Fernando. Esses são demais. Esses são demais. E estarão lá participando conosco na festa hoje. Também com a participação de Léo e Gustavo, que são filhos da casa. Estão aí se destacando agora. Estão decolando agora no sertanejo também. Uns meninos bons que estarão cantando também junto com Pedro Henrique e Fernando. Os meninos são de Mariluz. Os meninos são de Mariluz. O que é o nome deles? Léo e Gustavo. Então, olha, traz ele aqui também no Domingão, tá? Para eles cantarem aqui, tá, Vinícius? Tranquilo. Tá. Prefeito, e como é que é você fazer esse trabalho e fazer com que ninguém pague nada que você pague com o recurso próprio do município? Como que é esse trabalho que você faz para conseguir esse dinheiro, para fazer essa festa, para beneficiar a comunidade? Zé, Léo, na verdade, desde quando eu iniciei o meu primeiro mandato, eu estou no segundo mandato, desde o primeiro ano, todas as festas que nós fizemos foram portão aberto. Algumas com rodeio, outras sem rodeio, mediante as condições financeiras que nós nos encontrávamos, porque eu sou muito pé no chão. Eu não dou um passo que a perna não aguenta. Só põe o chapéu na cansa pegar com o pará, me opinar do pai, né? Com certeza, né? Então, assim, eu sempre falei que as festas sempre seriam de portão aberto, para que ninguém pagasse nada. Todas as festas que nós fizemos, nunca teve um real de recurso do governo federal, de governo estadual, foi com recurso próprio do município. É como você já disse, o nosso povo já paga tantos tributos municipais, que na verdade eles já pagaram a festa, quando eles pagaram os seus impostos. São dinheiro que eles próprios levaram aos cofres públicos, né? Então, nós simplesmente estamos administrando, gerindo isso, né? Nós fazemos um governo muito democrático em Mariluz. Nós temos todos os anos um plebiscito popular, onde as pessoas, o povo vai azuisando, as urnas, para votar. Nós colocamos quatro obras e o povo escolhe dentro das quatro. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade para ser investido o dinheiro do IPTU? Se é o povo que paga, o povo também decide aonde vai ser investido esse dinheiro. Que bonito, hein? Que exemplo, hein? O que eu mais escuto nas ruas é as pessoas falarem assim, nós agora sabemos onde está o dinheiro do nosso IPTU. Que maravilha. Eu fico até emocionado, porque eu que torço tanto assim para as boas administrações, que eu acho que é tão bom gerenciar o dinheiro público com honestidade, saber empregar nas coisas certas, as prioridades que as famílias querem. Gente, eu acho que os prefeitos têm que parar. A gente vê corrupção no país, mas não é todo lugar que tem corrupção não, gente. Tem bons políticos. Eu sempre falo assim, prefeito Paulinho, se não houver homem justo, como é que vai ser? Tem que ter homem justo para gerenciar o dinheiro público, para gerenciar um Estado, gerenciar um município, gerenciar um país como o Brasil. Então tem que ter homens bons e homens justos como vocês, honestos. Não se constrói um país se não houver homem justo, não é verdade? E você tem um exemplo disso aí. A política para mim, quando me perguntam uma definição de política, para mim a política que é a arte de cuidar das pessoas. Perfeitamente. A gente pensar no desenvolvimento do município, na qualidade de vida do povo, sempre no sentido comum, o que é melhor para todos. E muitas vezes a gente se entristece de ver determinados políticos que trabalham simplesmente pela reeleição. Querem reeleger. Fazendo um trabalho, uma politicagem tão grande, de um assistencialismo tão grande para ter o voto das pessoas na sua mão. E eu acho que não é dessa forma. Acho que a gente deve colocar o nosso nome à disposição, oferecer o melhor de nós. Ouvir a população. Ouvir a população. A questão de reeleição, cabe ao povo decidir. Política não é cabida de emprego, não é meio de vida. Não. Política é uma prestação de serviço para a comunidade. E eu tenho, graças a Deus, observado, ainda ontem falei na festa, disse, obrigado Mariluz pela oportunidade de ser o vosso prefeito, de o quanto eu cresci, amadureci como ser humano, como pessoa, servindo o meu próximo. Buscando a melhoria de vida das pessoas, a qualidade de vida e o desenvolvimento do município. E a prova disso está lá. A grande aprovação popular que nós temos. No último pleito eleitoral, fomos eleitos uns 70% da intenção dos votos. 70%. Então assim, e um trabalho eu digo para você, diferenciado. Eu desafio e falo isso sempre. Não que eu queira ser melhor que ninguém. Mas eu procuro sempre fazer a coisa certa. Eu falo sempre assim. Eu quero que pegue dos 399 municípios do nosso estado, do Paraná, e vejam qual foi o município que gastou na campanha para se eleger um prefeito ou reeleger o que nós gastamos. Nós gastamos 30 mil reais. 30 mil. Mas era assim. E teve gente que gastou um milhão. Com certeza. E prefeituras até menores que a nossa gastaram. Que gastaram mais de 500. Exatamente. E eu sei. Mas assim, eu acho que a democracia é uma injustiça isso aí. Porque esse dinheiro a gente sabe que acaba saindo do bolso do próprio povo. Vamos ser sinceros, vamos ser francos. Agora o prefeito, eu nem te perguntei antes para você, mas me parece que o seu salário, você recebe o salário e parece que você põe em uma conta. É isso mesmo. Eu estou falando aqui por mim. Certo, eu vou te explicar. Porque parece que você recebe o seu salário e estava depositando em uma conta para depois favorecer a comunidade num segmento. É mais ou menos isso. Eu quero que o senhor me explique para mim. Quando eu entrei na política, Zé Léo, eu não entrei com a intenção de ganhar dinheiro ou porque eu não tinha emprego. Para mostrar como se trabalha, como gerenciar o dinheiro público. Exatamente, eu queria mostrar para o povo e também para os políticos que quando se dedica a uma gestão pública com capacidade, com honestidade, com idoneidade, tem condições de se fazer um grande trabalho. Meu município tem uma baixa arrecadação, por causa que nós não temos indústrias, fábricas, muitas, então o nosso ICM é muito baixo, só que nós hoje, tudo que nós compramos nós pagamos à vista. Não tenho restos a pagar. Você pode conversar com todos os fornecedores do nosso município, se alguém tem alguma coisa para receber do nosso município. Então, quando eu entrei na política, eu queria demonstrar isso para as pessoas. Então, eu falei assim, olha, o meu salário eu vou receber e vou depositar em uma conta. As sobras de diária, quando eu vou a Curitiba, Brasília ou qualquer outra cidade, pago o hotel, pago as refeições. A gente sabe que mediante as diárias sempre sobra mais do que aquilo que a gente gasta. Eu deposito nessa mesma conta, salário, e do meu primeiro mandato, dos quatro primeiros anos, eu tenho lá hoje 360 mil reais guardados. Guardado. Onde eu sempre falo, esse dinheiro não me pertence. Esse dinheiro, ao eu sair da prefeitura, eu quero fazer uma obra de cunho social. Hoje, se fosse hoje que eu saísse, eu ia fazer uma clínica de recuperação de dependentes que em nós, então é o que eu tenho no meu coração. Porque eu não entrei para ganhar dinheiro. Graças a Deus, Deus me deu uma situação confortável financeiramente hoje, que eu não dependo de dinheiro da prefeitura para poder sobreviver. Eu sei que você tem muitos bens e não precisa de salário de prefeitura. Mas esse salário que você está guardando é um exemplo, acho que para o mundo. Para o mundo. Então, você que está em casa ouvindo, ele guarda o dinheiro, o salário dele que deveria pegar esse salário que todos os prefeitos pegam e gastam com a família dele e tal. E eu acho que é justo. E todos os trabalhadores dignos de seu salário também. Eu acho justo quem quer um prefeito de receber e gastar o dinheiro que ele tem a família para tratar também. Mas o seu exemplo, Paulinho, eu acho que no mundo, dificilmente, eu não conheço ainda, a não ser você, se tem algum prefeito que está fazendo isso, que depois me passa para mim, que eu vou falar com o maior prazer, de guardar esse dinheiro para depois fazer uma instituição, como você está falando, para pessoas drogadas, pessoas que precisam de apoio, porque droga é uma doença. Exato. E ela tem que ser cuidada, ela tem que ter o nosso carinho, tem que ter o carinho da família, o carinho também do prefeito. E eu acho que você é um exemplo para o Brasil, para o mundo inteiro, de honestidade, de caráter, que a gente sabe que o prefeito, eu sempre falo, gente, o prefeito é um gerente do povo, eles gerenciam o dinheiro público e transformam em grandes obras, canteiros de obras e dá prioridade sempre, porque a população cobra. Pessoal, eu ponho prioridade, ponho três itens lá, qual é a prioridade para vocês? É um posto de saúde, é um hospital, o que vocês querem? Não, a prioridade é um posto de saúde, é isso ou aquilo. E o prefeito vai fazer o quê? É igual você faz. A prioridade é isso, então vamos fazer isso. Aí o povo vê onde está sendo o dinheiro dos impostos que eles pagam, bem empregado, para eles mesmos, vai beneficiar a própria comunidade. Parabéns. Sem dúvida, eu sempre falo, além de tantas obras que nós fizemos, a revolução que aconteceu no nosso município nesses últimos cinco anos, isso é lá para quem quiser ver e nós podemos provar sobre isso que nós estamos falando. Mas eu, para mim, para mim, pessoa física, Paulo, o mais importante não é a quantidade de asfalto, de pavimentação que nós fizemos, não é as escolas que reformamos, não é os barracões dos testes construídos, a capela mortuária, a pista de caminhada, não é as quadras de esportes que foram construídas, a reforma do ginásio de esportes, não é a quantidade de maquinários, caminhões, ônibus, nós compramos tudo novo dentro da nossa administração. O mais importante para mim não é isso, o mais importante para mim é tratar cada pessoa, cada município, cada ser humano com respeito, carinho e atenção. Eu sou um pouco controlado nos gastos, o pessoal chama de mão de vaca, sabe, eu falo que eu sou controlado nos gastos. Não é mão de vaca, você está economizando dinheiro público. Exatamente, mas isso se deve ao quê? A gente tem que saber aonde vai gastar. Então nós temos que gastar aquilo que nós temos condições de gastar. É como diz aquele ditado, né, eu não posso comer ovo e querer rotar caviar. Se eu comer ovo, eu tenho que rotar ovo, não é verdade? O jardão popular que diz isso, né? É verdade. Então tem que ser dessa forma. O dinheiro público tem que ser extremamente respeitado. O meu dinheiro, se eu fizer alguma coisa errada com ele, eu vou prestar conta para mim. O dinheiro público eu presto conta para 10.200 habitantes, que é o número da população de Margui. Então a gente tem que saber respeitar muito. Só que assim, eu, quando eu posso dizer um sim, alguém que vem me pedir alguma coisa, eu digo um sim. Quando eu não posso, eu digo um não. Mas o não que eu percebo é que as pessoas saem satisfeitas pela forma com que elas são tratadas. Com dignidade, com respeito. Eu tento entrar em comunhão com a vida da pessoa, da família, perguntando como vai a família, como vai o casamento, como os seus filhos participam dos programas da ação social. Por quê? Porque a pessoa se sente valorizada. A grande carência do ser humano hoje, Zé Léo, é de alguém que os ouça. É de alguém que dê atenção para eles. Que as pessoas se sintam importantes e valorizadas pelo outro. Eu sempre falo isso, que o povo quer o carinho do prefeito. Exato. Muitas vezes um não, mas você falar um não com carinho, ele vai saber entender. Agora eu fico ver se tem prefeito que corre do povo, Paulo. Exato. Não pode, não tem coisa a ser isso. Na hora de pedir um voto maravilhoso nas casas, oi, tudo bem, pega até o nenê, tudo surdo, com o nariz correndo, mas tá lá, abraçando a mulher, o filho. Eu sempre falo, Zé Léo, para ganhar o voto, né Vinícius? Eu sempre falo, Zé Léo, dos direitos e deveres do prefeito e do cidadão. O prefeito, ele tem deveres perante a sociedade civil, mas ele também tem direitos, o município tem direitos. E a mesma coisa o povo. O povo tem direitos, mas também tem deveres. Há coisas que são obrigação do município. Então, a saúde, a educação, a rede de esgoto, a rede de água, a pavimentação asfálica, é uma obrigação do município. A questão de favores, de doações, não é obrigação do município. É obrigação quando nós encontramos uma família em risco social, nós assistimos essa família. Mas, mediante as nossas condições, nós vamos ajudando as pessoas conforme nós podemos. Mas eu sou muito, extremamente contra o assistencialismo que simplesmente se preocupa em prender o voto da pessoa. Não. Voto é liberdade. Nós vivemos numa democracia e democracia é liberdade de expressão. E ensina sempre a pedir, a pedir também. Porque se você, eu lembro quando eu trabalhei na rádio, na Coimã, em Confidência, e sempre a gente dava cesto de alimento. Aí tinha uma senhora, até nova, de saúde perfeita, vinha direto buscar a cesto de alimento. Eu falei, mas por que a senhora vem, se ela tem condições de comprar? Ela falou, eu tenho. Mas por que a senhora vem pegar todo o santo mês a cesto de alimento? Tipo assim, a senhora tem condições. Porque eles me dão, então eu venho pegar. Eu venho pegar a minha cesta. Mas ela não precisava, então. Não. Você vê, essa cesta que ela estava pegando, serviria para quem? Para alguém que tivesse necessitado. Ou que passasse por um momento de uma cirurgia, que não poderia trabalhar. Ou que tivesse um idoso que não pudesse trabalhar, não é verdade? Você vê? Para quem está ligando o rádio agora, estamos entrevistando o prefeito Paulo, da cidade de Mariluz, a 30 quilômetros de Morão. Isso, 30 quilômetros. 30 quilômetros de Morão, estou bem informado. E já já vamos faturar agora, já já voltamos para falar um pouquinho do trabalho da saúde do prefeito Paulo em Mariluz, já já. E o Vinícius, antes eu paro com o prefeito, Vinícius, dá um bom dia, por favor, aí Vinícius. O Vinícius, que também milita no meio da comunicação, na Luz FM, lá de Mariluz, uma rádio local que leva as informações. Vinícius, seja bem-vindo aqui no Domingão. Bom dia, Vinícius. Estou aqui com o prefeito Paulo, acompanhando aqui o prefeito, e reforçando, estamos em festa, Mariluz comemorando os 50 anos, né? E a gente convidando, através do seu programa, o pessoal de Morão e toda a região, Mariluz está ouvindo também neste momento. Hoje acontece o Pedro Henrique Fernando, né? E show, comemorando os 50 anos de Mariluz. Tem também o DJ Testinha. Olha o Testinha. É, o Testinha, veio de Araruna, contratamos ele. Araruna. Está fazendo uma festa magnífica com a gente, todos os dias, os três dias da festa, DJ Testinha. Está ouvindo a gente neste momento. A participação do Léo Henrique e Gustavo, também, no show do Pedro Henrique Fernando. Então, só fica, Léo Zé Léo, é o convite, o Morão e toda a região, aí, né? Para comparecer hoje, aí, no último dia da festa dos 50 anos de Mariluz. Que horário que você faz na Luz FM? O Zé Léo, estou na Luz FM todos os dias, diariamente, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Da uma da tarde até as três. Até as três. Leva muito sertanejo, revista, né? Você tem um registro de universitário, a gente tem uma mistura legal lá. A mistura legal lá. Muita comunicação, participação também do pessoal. Que liga, pra cima, é bom. Informação, né? Informação, cultura. Parabéns. Você é um menino de ouro, hein? Parabéns de você lá. Que Deus abençoe você na batalha lá. A hora que quiser ligar no Domingão, Zé Léo, no domingo, ele vai participar, pode ligar, que está à disposição, tá? Eu agradeço. E eu tenho muitos locutores de outras emissoras que ligam pra mim. Posso falar aí no Domingão? Pode, me liga aí e fala. Porque é gostoso, tem que ser essa compartilhização entre os locutores, né? E a gente deu prioridade para os outros locutores de outras emissoras também. Aposto que o nosso Domingão pode. Aqui não é porque é ilustrada, e graças a Deus estamos em primeiro lugar, mas as outras também têm grandes profissionais, são qualificadas, né? E eu tenho respeito com cada uma delas, né? Tanto é. Todas as levas informações positivas, né? E tanto é, Zé, que na conversa com o prefeito, o prefeito Paulo Vinicius, você vai fazer a locução na festa. Foi, não, Paulo, eu tenho um amigo aqui que trabalha no Ilustrado, que é o Sandro. Certo. Tá, parceiro nosso. É o Sandro, não tá lá. Isso, convidamos ele, entendeu? Então, essa parceria é muito bacana entre os outros. Que bom, e a hora que você precisar da gente, estamos à disposição. Aqui é a informação lá, pode ligar que pode ser no ar, com o maior prazer. Ok, Zé, obrigado. Sucesso mesmo pra você lá. Mas vamos voltar com o Paulo, com o Paulinho, que é o prefeito de Mariluja, 30 quilômetros de Moarão. Por exemplo, eu gosto muito da saúde, eu me preocupo com a saúde de cada município. Eu falo prefeito, faz de tudo pra fazer uma saúde boa, porque a pessoa quer o carinho do médico, o carinho do prefeito, o carinho da enfermeira, do enfermeiro. Só do médico tratar com... Eu tenho entrevistado, não sei se você acompanhou a entrevista com o prefeito de Moarão, no domingo retrasado. E aí eu falei, Moarcir, tá acontecendo isso e isso, né? Eu fui num determinado local aí, que atende ali perto do bosque, e a pessoa chegou lá, eu vi a pessoa assim, sem sorriso, atendendo até mal, que eu vi lá várias pessoas não atendendo tão bem. Então eu falei, mas por quê, gente? Ali é o lugar de receber as pessoas, tem que receber com sorriso. Pois não, minha senhora, tá passando mal, vou fazer a vestida da senhora, já já o mesmo vai atender a senhora, o enfermeiro tá aí, sabe o que? Ela pega o enfermeiro, leva lá dentro, espera o médico, a gente vê aquela cara tapada, sabe? Parece que tá fazendo o que não gosta de fazer. Então eu sempre falo, quem atende no posto de saúde, tem que atender com sorriso. Senão, se você não tá contente com o que tá fazendo, pede a conta e põe alguém que vai fazer o atendimento e dá prioridade à população. Eu quero que você me fale um pouquinho da saúde, que eu sei que é uma das prioridades também na sua gestão. Como que é o trabalho que você faz com a saúde de Mariluço? Zé Léo, esse problema, só falando um pouquinho, pegando o gancho do que você falou, é um problema seríssimo, que não é só em Moarama, eu reconheço que todos os municípios enfrentam. Tem. A questão da estabilidade de emprego pelos concursos das pessoas terem essa estabilidade, elas muitas vezes fazem aquilo que querem e não tratam as pessoas com a educação, a simpatia que é necessária. Eu sempre falo que uma boa acolhida já é metade do tratamento. E nem sempre, temos ótimos funcionários na saúde, sim, excepcionais, mas sempre temos alguns que não tratam as pessoas bem. As pessoas, às vezes, o prefeito tem remédio, o prefeito tem consulta, o prefeito dá exame, o prefeito tem ambulância nova, carros novos, tudo a serviço da saúde, mas às vezes acaba levando uma má fama pela forma com que um profissional da saúde trata o povo. Mas nós nos preocupamos quando nós assumimos, primeiramente, quitar as dívidas perante o consórcio de saúde, nós tínhamos 160 mil reais de dívida e o CISA, o nosso consórcio de saúde, já não atendia mais Mariluz, já estava cortado o atendimento para Mariluz há três meses. O que nós fizemos? Negociamos a dívida, na época o presidente do CISA era o Cabeção, o prefeito Douradina na época, e ele que chegou para mim, nunca esqueço, ele olhou para mim e falou assim, olha, você tem cara que é honesto, eu vou parcelar para você conforme que você possa pagar. E olha, ele parcelou para nós em 24 vezes na época, eu nunca atrasei um dia uma parcela e nem a parcela do mês que nós fomos sendo atendidos. Hoje nós temos lá o nosso atendimento no CISA que nunca atrasei um mês de pagamento, nem das parcelas, quanto daquilo que nós parcelamos as dívidas anteriores. E não só isso, a nível de Mariluz, de município também, já compramos van, já compramos ambulância, tudo com recurso próprio, carros baixos para atender melhor as pessoas. Nós sempre falamos, ambulância é primordial, porque você está carregando um infartado, uma gestante e a ambulância quebra no meio do caminho. Como é que acontece? Não é verdade? Então nós temos realmente investido nessa estrutura física, acabamos de construir uma unidade básica de saúde com o apoio do governador Beto Richa, no qual conseguimos 500 mil reais, deve ser inaugurado agora em janeiro, novinha. E não só isso, mas também na questão dos profissionais, né? Nós temos seis médicos que atendem Mariluz, temos atendimento de 24 horas. A questão de exames, os exames não ficam mais de 20, 30 dias para serem encaminhados. Aquilo que são prioridades... Não passa de 30 dias. Não passa. Isso é outra coisa séria também, isso aí, né? Exatamente. Porque tem pessoas que ficam de 4, 5 e às vezes nem conseguem. Se você pega uma ressonância magnética, que é um dos exames mais caros, antigamente era muito difícil alguém liberar uma ressonância. Nós liberamos em torno de 10 a 12 ressonâncias por mês, conforme a necessidade e demanda do município. Medicamentos da farmácia básica, ninguém pode falar que foi lá um dia e não tinha um medicamento. Isso pertence à farmácia básica do município. E além disso, na farmácia privada, nós ajudamos com um valor até significativo. Então, aquelas pessoas mais carentes que não têm condições de comprar o remédio. Então, remédio assim nunca faltou lá, graças a Deus. Não, não faltou. Só bem, atende bem, o pessoal precisa do remédio, está lá o remédio. Exatamente. Se não tem, então uma providência já urgente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho... As pessoas falam com a boca só, que não dá para comparar a saúde. E nós enfrentamos um problema algum tempo atrás, um quanto sério, porque pessoas de outros municípios... Iam lá. Iam lá. E daí eu falei, olha, nós não temos condições. Isso eu acho que não é correto. Não, é correto. Cada um tem que ir no seu município. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Que deixe de atender alguém do próprio município. Exato. Aí passamos a exigir um comprovante de residência para que as pessoas pudessem ser atendidas. Por quê? Porque nós temos que dar preferência, sem dúvida, para os nossos municípios. Isso, prioridade do município. Exatamente. Mas hoje a nossa saúde pública, graças a Deus, ela evoluiu muito, mesmo na questão de cirurgias, cirurgias eletivas. Então, essas aí nós temos conseguido com uma grande facilidade com a forma que nós temos administrado a saúde pública do nosso município. O que você me fala para mim? Você sabe que vai entrar o Hospital Regional em Moarama e a UPCAM. E eu estive até conversando com vários prefeitos e falaram assim, Léo, a hora que estiver funcionando a UPCAM, Moarama e o Hospital Regional, nosso município vai ter economia. Porque vai economizar, o município vai economizar também. Porque tem gente que leva para você em Cascavel para tratar. Não sei se é o caso seu, né? É o meu caso também. Também, né? Então, vai deixar de ir para Cascavel. E com isso, o município vai economizar. E não é só questão de economizar. É a qualidade de vida das pessoas. Isso, que é muito mais perto da família. A pessoa está fazendo um tratamento de câncer. Ela andar 150, 160 quilômetros até Cascavel, dentro de uma ambulância, é uma coisa. Ela andar 30 quilômetros para vir ao Moarama, é outra coisa. A pessoa já está debilitada após fazer o tratamento, seja lá da radioterapia, quimioterapia. Então, a pessoa chegar o quanto antes em casa, isso é qualidade de vida. E a questão, mas também vai economizar. Não só essa questão do transporte. Mas eu vejo que o hospital regional também vai dar um suporte muito grande para as pessoas. Porque, às vezes, cirurgias que nós temos que levar a Arapongas, a Curitiba, centros maiores, nós vamos ter aqui muito próximo, nos nossos municípios. Isso vai favorecer muito os municípios, né? Sem sombra de dúvida, né? Eu agradeço essa grande parceria que você sabe que aconteceu, entre o OPECAM, que é uma ONG, e o Governador do Estado, no Governador Beto Richa, para que isso acontecesse, né? E como que você vê o Governador? Está indo bem na sua concepção política? Independente de eu ter trabalhado para ele ou não, porque eu sou muito sincero. Se for ruim, eu falo o que eu quero. Eu também falo. E pode ser quem for. Se for bom, eu falo o que é bom, se for ruim, eu falo o que é ruim. Uma das coisas que eu admiro no nosso Governador Beto Richa, é a forma como ele nos trata, nossos prefeitos. Estou tratando bem, né? Com respeito. Quando ele pode, sim, quando ele não pode, não. Mesmo que não pode atender, mas ele trata com respeito. Mas mesmo na questão de obras, infraestrutura no Estado, a nossa malha viária, nós podemos andar no Estado todo, que há muitos anos nós não viramos tamanho investimento na malha viária do nosso Estado, como tem acontecido. Você sabe que isso é importante. Se você pegar uma rodovia emburacada e vai andar, o risco de acidentes é muito maior. Não é verdade? Então, assim, na questão da saúde pública, o Estado investiu muito na capacitação de profissionais, o que é muito importante, sabe? Isso é muito importante, criação de programas do Governo do Estado para com os municípios, para os recursos que têm nos dado suporte para investir também na qualidade de profissionais, capacitando-os cada vez mais. Você sabe, uma pessoa capacitada, instruída, ela tem condições de atender melhor as pessoas. Então, na questão da saúde, ele também tem evoluído muito. E na questão da educação também, eu acho assim, por mais que é uma classe difícil de lidar, a questão dos professores, eu falo isso abertamente, mas ele tem assim, os reajustes salariais, porque tem que ser valorizado o professor, porque o princípio de tudo é a educação. Então, eu sempre falo que... Que a educação fortalece tudo, né, Paulinho? Exatamente. Um professor, ele pode ser um professor sem um médico. Um professor, ele pode ser um professor sem um veterinário. Ele pode ser um professor sem um advogado. Mas só que eu não posso ser um advogado, um médico, um veterinário, qualquer outro profissional sem um professor. Sem a educação. Sem a educação. Então, isso é o primordial. E eu assim, eu vejo que o governador Beto Richa valorizou muito essa questão, com os reajustes salariais dos professores, com os direitos. Claro, ele tem cobrado em contrapartida um pouco, que é onde tem desagradado alguns, pela cobrança que ele tem feito no rendimento do trabalho. Mas é uma coisa natural. Se eu te dou condições para você desenvolver um trabalho, você tem que render no trabalho. É uma coisa até certo ponto lógica. Então, assim, eu acho que é espetacular. Ele se demonstrou um prefeito extremamente... Desculpe, um governador extremamente municipalista, sabe? Que ouve os prefeitos, que está aberto ao diálogo com os prefeitos. E dessa semana tivemos uma reunião com o secretário de Estado, Pepe Richa, com alguns prefeitos. Para quê? Para que ele nos ouvisse, dialogássemos, para chegarmos a um denominador comum, daquilo que é a nossa necessidade, da nossa região. Porque não adianta ficar lá em Curitiba e achar que a realidade dos... Que lá a realidade seja a nossa daqui, não é? Não, não é. Então, eu acho assim... Isso ele fazia muito bem quando era prefeito de Curitiba. As audiências públicas, para ouvir as pessoas lá na base. Foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Sim, por várias vezes, por vários anos, enquanto ele estava na prefeitura. Então, tem conhecimento. Com certeza. Eu acho que por isso que ele se tornou um bom governador. Fazer tudo não faz, a gente sabe disso. Não, não tem como. Como prefeito também não faz tudo. Nós temos as nossas metas, os nossos objetivos, mas com muita determinação alcançamos muito. Mas nem tudo, nem tudo conseguimos. Prefeito, qual parte do senhor é? Eu sou PSDB. PSDB. É parte do governador também. O que eu admiro no Beto, que eu entrevistei o Beto, uma hora e dez minutos. Ele falou que o forte dele é a educação e saúde, e segurança. É o forte dele. Ele está empregando muito também, põe mais policiais na segurança. E aí eu falei para ele, Beto, a nossa região é prejudicada por os governadores que já passaram. Por quê? Ele não olha com bons olhos a região noroeste. E aí, muitas vezes, tem a perseguição política também. Ah, eu perdi lá em Moarama, eu perdi em Paranavaí, eu perdi lá em Douradina, ou em Caraíma, ou em Chambrê. Ah, lá eu vou trabalhar menos. Ele falou, eu queria saber do senhor, se o senhor for o governador do Paraná, se o senhor vai ter essa discriminação de não olhar com bons olhos a nossa região. E para o Zé Léo, eu não sou o governo de uma cidade ou daquela cidade. Eu sou o governo do Paraná. E eu tenho obrigação, obrigação minha, de atendê-los todos os municípios, 399 municípios do Paraná, que eu ainda quero fazer de tudo para visitar todos. Eu acho que ele concluiu agora, essa semana, de visitar todos os municípios e saber de cada prefeito o que ele precisa de cada município. Cada município tem um jeito de viver, cada região tem um jeito de viver. E eu estou vendo que ele está vendo a nossa região com bons olhos e dialogando com os prefeitos, dialogando com os deputados. E isso é muito importante para fortalecermos politicamente, para cobrarmos. E ele sabe do que nós precisamos. Você veja, era uma luta de tantos anos da nossa região e conseguimos. Nós sabemos que no prazo de cinco anos vai ser concluída a duplicação da PR323. E vai ser dia 5 agora a reunião. Exatamente. E ela vai chegar até Cedro, a princípio, pelo menos é o que tem sido conversado. Isso é extremamente importante. Nós sabemos quantas vidas foram perdidas nesta rodovia da PR323. É verdade. E muita gente ficou triste. Mas também, Paulinho, vamos culpar um pouquinho o motorista, a imprudência. Sim, também isso acontece. O prefeito de Moran veio aqui e ele falou, Zé Léo, é muita imprudência também. Eu estou no asfalto direto, eu vejo cada um que os caras fazem, que não tem como falar que aquilo lá é motorista. Exatamente. Então, Cedro, tem que duplicar? Tem. Eu falei, isso é muito importante. Vai melhorar muito. Vai diminuir o acidente. Mas tem gente que exagera na velocidade, poda alugar que não pode podar, não respeita a sinalização. Exageram em tudo e você sabe que a PR3 é inimiga da perfeição. Sem dúvida, Zé Léo. Para todos fossem educados no trânsito, em nome da autoescola Caioá, até que estão me ouvindo lá, aí sim queriam menos acidente na rodovia. Mas cabe a você que está me ouvindo, a se educar cada vez mais no trânsito. E respeitar as leis do trânsito. Só assim que você vai ver que vai diminuir. Mas duplicar é muito bom? Nossa, nossa senhora, é excelente. Tomara, Deus que aconteça isso mesmo, né, Paulinho? Ô Paulo, eu quero ver, tem tanta coisa para falar, mas você vai vir mais vezes com o Zé Léo. Eu quero que você faça mais um convite aí. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu sei que a sua educação também é excelente. O social que você está fazendo, o que você está fazendo, o olhão social. Eu sei que você tem academia também lá, na terceira idade. Como é que está sendo esse trabalho? Vamos pincelar em todos aí, em todos os segmentos que você está fazendo lá na sua cidade. Olha, eu queria dizer uma coisa, Zé Léo. Eu, quando eu penso no ser humano, nas pessoas, na população, eu não penso só em Mariluz. Eu penso no nosso estado, no nosso país, eu penso no mundo. Eu penso na vida das pessoas. É algo que faz parte de mim, a questão de olhar pelo próximo, pela necessidade do outro. Então eu queria aproveitar o teu programa, que tem uma grande audiência e atinge muitos... É 202 municípios, graças a Deus. 202 municípios. Eu queria dizer uma coisa aos nossos eleitores. Quando você for escolher um candidato para votar, seja um vereador, seja um prefeito, um deputado, um governador, um presidente, um senador da república, olhe a história da vida desta pessoa. Ninguém se torna bom apenas dentro de uma campanha. Toda pessoa tem uma história de vida. Toda pessoa teve um berço, teve um princípio. Procure investigar como era esta pessoa. Qual o trabalho que esta pessoa se desenvolveu. Qual é a integridade, a idoneidade, a educação, a formação desta pessoa. Como que é a família dele. Porque muitas vezes a gente vê que existem muitos candidatos com grande potencial de honestidade, de capacidade de administração, mas por muitas vezes não terem dinheiro para gastar numa campanha, não conseguem enxergar. Há uma prefeitura, há uma câmara, há uma assembleia, há um congresso. E pessoas boas que estariam lá representando bem o povo. Mas nós temos que olhar assim. A pessoa que, mesmo que não tenha dinheiro para gastar, porque a pessoa que gasta milhões de reais, a gente já tem que ficar esperto, com o pé atrás. Porque ninguém fala, eu vou falar sinceramente, me desculpe a liberdade no teu progresso autoral, eu vou falar isso. A pessoa que pega lá, gasta um milhão numa campanha para se eleger um prefeito, ou até três, quatro milhões para se eleger um deputado, esse dinheiro não vai sair do bolso dele. Porque se você contar o salário dele dentro de quatro anos de mandato, não dá esse valor. Ele não vai tirar isso do bolso dele. Isso aí vai acabar saindo do bolso do nosso povo. Da população. Então, eleitor, saiba escolher os seus candidatos. Olha o histórico da vida desta pessoa. E quando essa pessoa for eleita, cobre. Se você votou nele, nela, você tem o direito de cobrar a administração desta pessoa. Seja na instância municipal, estadual ou federal. Assim, nós vamos construir um país melhor, com onde as pessoas terão maior dignidade. Onde os municípios serão mais desenvolvidos. Eu dizia para você agora há pouco, para o Vinícius e para o Leozinha. Se nosso país tivesse bons gestores públicos e honestos, nós seríamos a maior potência mundial. Porque dinheiro nesse país tem. A forma com que ele é administrado. E, infelizmente, os desvios que muitas vezes acontecem é que faz com que a nossa saúde, a nossa educação, a infraestrutura dos nossos municípios estejam sendo penalizadas. Verdade. E eu sempre falo assim, não adianta você que está em casa ficar... Ah, estou chorando porque eu vou ter no cara errado. Gente, eu sempre falo, nós temos o presidente que merecemos, nós temos o nosso governador que merecemos, temos nossos prefeitos que merecemos, nossos deputados que merecemos, nossos senadores que merecemos. É verdade. Porque nós pusemos eles. É democracia, né? E nós não temos como ficar reclamando de nada agora não, porque nós pusemos. Então, se você não está contente, vai falar, não vou botar mais não, Zé Léo. Porque a maioria dos políticos não presta. A maioria, mas tem a menoria, tem os honestos no meio. E se os bons não ocuparem o seu espaço na política, dá margem para os maus ocuparem. Mas para pôr os bons, você que está em casa, tem que analisar o perfil de cada candidato. Exatamente. Igual você falou. Porque para não dar um voto errado, não dar um voto errado. Exatamente. Agora vota errado e depois fica reclamando. Aí troca o voto, eu estou com uma cesta de alimento. Troca o voto, eu estou com uma cesta de alimento. Enfim, de uma bola. Um tanque de combustível. E aí, será que você está esquecendo da sua família, do futuro dos seus filhos. É verdade, Zé Léo. Você tem toda a razão. É, tem que ter os bons políticos. E tem os bons políticos. E no caso, você é uma prioridade de honestidade. É poucos que têm a sua honestidade. O seu pensamento. É poucos, prefeito, que pensam o que você pensa. Então, por isso, você tem que saber escolher, Paulo. Eu cresci, Zé Léo, ouvindo meu pai e meu finado avô dizendo. Meu neto e meu filho, a palavra de um homem vale mais que tudo que ele tem. Meu pai hoje construiu um patrimônio pautado, onde as pessoas falavam para ele assim. Seu Armando, olha, eu estou indo embora para São Paulo, compra meu sítio. E ele dizia assim, não, eu não tenho condições agora. Não, olha, a escritura está aqui. O dia que o senhor puder, o senhor paga. Você vê? E nunca deu um calote, ninguém pagou todo mundo sempre certinho. Palavra é palavra, Paulo. Exatamente. E meu pai falava isso também. E quem conhece o meu procedimento sabe disso. Para mim não precisa nem documento. Se eu tratar com você, nem que eu tomasse prejuízo. Mas tratei, eu tenho que cumprir. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que o teu programa é dos mais ouvidos, eu posso dizer até o mais ouvido da nossa região, por que você enaltece a Rádio Ilustrada? Por essa conduta. Pela tua personalidade, pela tua idoneidade, pela tua linha. E te digo, você não precisa falar isso. As pessoas notam, porque isso flui da gente. Porque Deus abençoa a vida da pessoa que é assim. E a vida da pessoa prospera. Porque ontem eu dizia lá no meu discurso, na abertura da festa, eu dizia assim, nós viemos a este mundo nu. E quando partirmos, não levamos nada. Apenas as boas obras que aqui nós fizermos, o amor pelo próximo. Portanto, vamos cada dia mais nos doar pela necessidade das pessoas. E a gente percebe que o teu programa, você não está aqui simplesmente por dinheiro, não. É uma coisa que você gosta. Você gosta de instruir as pessoas, de estar em contato com o povo. Você falando isso aí, você me fez lembrar aqui do desejo de Alexandre e o grande. Sim. Você viu aqui? Ele, quando à beira da morte, Alexandre convocou, falou, você que está ouvindo. É até bom isso aqui, você falou uma coisa importante. Sim. O generais relatou seus três últimos desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedra, preciosos, etc. Que suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. E um dos seus generais, admirado com esse desejo e isólitos, perguntou a Alexandre quais as razões. Aí você que está ouvindo, vem as razões. Alexandre explicou. Primeiro, quero que os mais iminentes médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Verdade. Terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, e de mãos vazias partimos. Entendeu? Grande sabedoria. Você que está ouvindo, você vê só? Grande sabedoria. E isso aqui que ele está falando é a pura verdade. É verdade. Nós não levamos, nós levamos. É tão bom quando você parte desse mundo, que alguém fala assim, nossa, o Paulo partiu, mas ele é um homem honesto, direito, de família, que fez um trabalho excelente, maravilhoso. E outra coisa que eu até quero pedir para os prefeitos, por que, Paulinho, que nós só faz homenagem para alguém depois que ele morre? Por que você, prefeito, não pode homenagear uma rua de uma pessoa de bens aí, do fundador da sua cidade? Verdade. Por que que não faz homenagem para ele enquanto ele está em vida? Como fizeram para o Mário Gazin lá em vida. Está lá a estátua do seu Mário na frente da empresa Gazin. É isso que eu achei bonito, fazendo homenagem enquanto a pessoa está viva. Verdade. Depois que eu morri na rua do Zé Léo, grande coisa, eu vou lá ver. Então eu quero que os prefeitos passem aí, as câmaras de vereadores, façam um projeto de homenagear as pessoas enquanto ela tem vida. De ele saber que alguém deu importância para ele e valorizou o que ele foi em cada município. É verdade. Você concorda comigo? Concordo. Mas depois que eu morrer, depois que você morrer, vai falar, rua do Paulinho, prefeito bom. É que nem uma coisa, às vezes eu observo, Zé Léo, a gente vai num velório, toda a família vem de longe e se reúne. Mas não consegue marcar uma festa, a família toda se reunir, para celebrar a vida. Isso que eu ia te falar. Celebra a morte, mas não celebra a vida. Não celebra a vida. Não é verdade? Não precisa pegar e convidar os parentes lá. Exato, largar suas coisas. Não. Se morreu. Morreu o Zé Léo. Aí vem todos os tios, parentes, primo, a sobrinha, ela vem tudo. Aí você vê como é que é, né? Então, já estamos no final, né, Leozinho? Prefeito, quero agradecer de coração que vai estar também essa gravação sua, essa entrevista. Para quem está em Mariluz, para quem não ouviu a gente, vai estar no portal do Zé Léo. Bacana. É só procurar lá, portal do Zé Léo, já vai entrar lá e vai ver a entrevista com o prefeito Paulinho. E vocês podem acompanhar a entrevista inteirinha no portal do Zé Léo também, tá bom? E vocês podem acompanhar.